Moradores do bairro dos Boutrins, em Olinda, estão sofrendo sem água nas torneiras. Olha aí, mais um, hein? É mais uma bomba aqui que a gente vai dar. É mais uma bomba aqui na tela, na rua João José da Luz. A denúncia que não sai nada, não sai nada nas torneiras há um mês. Mesmo com as contas em dia, a comunidade tem precisado se cotizar. É assim, é cotizar pra lá, é fazer cota, né? Fazer cota pra comprar água dos carros-pipa. Meu Deus do céu, é mais uma falta d'água aqui na tela da TV Tribuna. É a Tribuna em Ação, vai lá! Queremos água! Queremos água! Queremos água! Queremos água! Queremos água! Na rua João José da Luz, no bairro dos Boutrins, em Olinda, a comunidade sofre há um mês com falta de água. As contas da Compesa chegam, são pagas, mas as torneiras só vivem secas por aqui. Eu vou deixar de pagar a água da Compesa pra comprar água mineral. Eu tomei um banho hoje com água mineral, porque não tem que aguentar com a quentura, mulher. E tem condições de estar comprando água mineral assim? Não tenho, um salário desse tamanho, um salário mínimo. Para a dona Lúcia, a situação é ainda pior, porque ela depende da água para trabalhar. Ela lava roupas, mas está com as trouxas dos clientes acumuladas em casa. A cisterna está vazia, as caixas também. E além do trabalho, os afazeres da casa se acumulam, porque água não tem nem para ela lavar a louça. Aí a gente tem que estar comprando um carro-pipa pra poder lavar a roupa, porque se não comprar, como eu vou entregar a roupa? A gente faz uma cotinha, é 20 reais cada um pra o carro-pipa jogar água pra gente. Dura quanto tempo esse carro-pipa? Não dura nem uma semana, porque devido lavando roupa, vai-se embora as águas. Vocês estão gastando 80, quase 100 reais por mês só comprando carro-pipa? É. Aí como é que vai pagar com o peso as contas? Chegou a conta, mas tem que pagar o carro-pipa. Está difícil, né? A minha sorte é que a vizinha tem um poço, mas nem sempre tem água, nem sempre ela está em casa, porque ela tem um filho doente e vive saindo para a médica e às vezes ela não está em casa. Comprando um carro-pipa, se juntando pra poder. O vizinho que tem uma cacimba, um poço, aí dá, mas nem sempre tem água no poço. Seca, de tanto que dá. Os idosos sofrem e as crianças também. Os moradores dizem que todo fim de ano é assim aqui no bairro. Já em fevereiro, época de carnaval, água não falta. Chega a ter todos os dias. Praticamente todos os dias tem água em fevereiro, mas quando chega dezembro, todo ano é esse processo. Fecham as torneiras e a gente fica sofrendo, né? Com criança, com idosos, com pessoas doentes dentro de casa, fica nessa situação. Os moradores estão gastando em média 2.400 reais por mês. É equivalente a 150 reais de cada carro-pipa. O certo seria mandar um técnico para avaliar a situação e dizer onde é que está o problema. Eu já acionei a compesa na justiça, não tive êxodo, certo? Disseram que ia fazer o serviço e até agora o pessoal está sem água. E a falta d'água não atinge só os moradores da rua João José da Luz, nos butrins, não. Rua Francisco Rosa de Almeida. Não chega um pingo d'água faz dois meses. Ontem eu tomei banho com água mineral, porque não tinha um pingo d'água em casa. Eles não são humanos, são desumanos com a humanidade, porque isso é desumanidade. Eu tenho duas crianças, esse aqui tem guia que não toma nenhum banho. Esse meu filho tem um ano e quatro meses, porque não tem água. É brincadeira, né? Ontem a gente mostrou aqui, a gente fez até um enquete no Instagram da TV Tribuna para saber se você conseguiria tomar banho com dois litros de água. E hoje, novamente, a situação é falta d'água. Nossa produção entrou em contato com a Compesa mais uma vez. Entramos em contato ontem com a Compesa, hoje já entramos por conta da situação anterior e agora dessa vez. E a Compesa, o que foi que a Compesa falou? A Compesa falou que até o momento, na verdade a gente não teve resposta da Compesa. Da primeira vez também a gente teve a resposta, disse que alguém vai lá. Mas dessa vez aí, nos Butrins, os moradores que estão sem água há mais de um mês, eles vão ficar sem água ainda. Vou logo avisando. Atenção moradores dos Butrins, a falta d'água vai continuar, porque a Compesa não se pronunciou. A gente entrou em contato com a Compesa e está esperando. Pessoal dos Butrins, pedi um favor para vocês agora. Vocês que moram aí nessa localidade e está faltando água, todo mundo agora, todo mundo que está aí nos Butrins, ligando para a Compesa, por favor. Pega o telefone e liga para a Compesa para reclamar. Pode ligar agora. Eu quero ver a Compesa não resolver? Quero ver a Compesa não resolver? Bota aqui as imagens. Eu quero ver o pessoal todinho que está aqui, o pessoal todinho aqui que está fazendo esse protesto contra a falta d'água nos Butrins. Todo mundo que está aqui, pega o telefone agora para ligar para a Compesa, para resolver agora, para resolver essa situação hoje ainda. Pode ligar para a Compesa, tá? E a gente está aqui. A gente está aqui na TV Tribuna, no Ronda Geral. Que horas são agora? Que horas são aí? Bota a hora para mim, por favor. Que horas são? 1h16min. O programa vai até as 2h. Alô, Compesa, tem e-mail na caixa de vocês, hein? É para dar uma olhada lá. Marcílio mandou. Vai estar lá o nome do Marcílio pedindo a resposta da Compesa e a gente quer essa resposta ainda hoje. Até 2h da tarde, está liberado aqui para a gente dar a resposta. Estamos esperando.